gente essa cascata no meio da mata aqui na estrada de sana o casimiro para lumiar em friburgo olha que coisa linda isso dentro da mata ó dentro da mata aqui ó é a estrada onde nós estamos vindo lá do sana aldeia velha e fomos até o centrinho de lumiar conhecer mais uma aventura no nosso lindo rio de janeiro aí gente olha que barato a gente tá vendo uma dança folclórica brasileira aqui em passouras olha homenagem é uma dança religiosa africana e aí e aí vez. Adorei ter essa surpresa aqui em Passouras, minha primeira vez na cidade. Passouras, para o estado do Rio de Janeiro, Brasil. E vendo essa homenagem aí aos negros africanos. A capoeira, ó. É, eles lutam com o facão. Eu fiz isso na Bahia, lá em Caravelas. Eu tenho filme. A gente vai ficar correndo. Ele focando bem. Eu sou um pequeno, mas já está descoado, mas já está descoado. Mas já está descoado, já está descoado. Já está descoado. Vem aqui. Quando a gente vai ter descoado isso. Vem aqui. Já está descoado. Vem aqui. Vem aqui. Tchau, gente.